A CIDADE NO BRASIL 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 giusti, com os partner giusti. E, então, a nossa política é agora de dar muita atenção à distribuição. Eu sou muito feliz porque, no Brasil, começamos a ter negócios belos que possam representar toda a coleção de cartas. Para ele, é muito gratificante inaugurar uma loja em qualquer parte do mundo, especialmente no Brasil, onde ele vê uma afinidade muito grande com o designer do objeto que ele vai expor, porque o brasileiro tem essa coisa do colorido, gosta desse tipo de material, como ele italiano, como os italianos, entendeu? Agora, Guido Lucides também é uma empresa de família italiana, de italianos, é uma empresa muito solidificada aqui em Santos, com muita credibilidade, então, eu acho que é por isso, inclusive, juntar Cartel e Guido Lucides, vocês têm que ter um critério muito grande com as empresas que vocês trazem, vocês agregam o seu nome, né? É muito importante ter uns partner consolidados, uns partner que têm uma história, se têm também uma família de pessoas que se ocupam do negócio, é sempre uma segurança. E, então, eu sou muito feliz que, aqui em Santos, tenhamos esse agreement com essa família. Ele falou que ele está feliz de ter encontrado isso em Santos também, de uma família que é já conhecida, que para ele é muito importante ter um partner que tem esse perfil da família do Guido, entendeu? Porque também em Milão, os filhos dele trabalham com ele, essa coisa do núcleo familiar está se repetindo aqui e como é na Itália. Legal pra Santos isso, hein? Legal, não, é um privilégio mesmo, né? Porque a categoria de um cartão na nossa cidade, eu acho que só São Paulo, Rio e Santos, olha como nós são maravilhosos. Não é?